Boa noite galerinha do YouTube, hoje eu vou mostrar um tutorial de como vocês tirar essas notificações da janela do seu Android né Já o iPhone eu não sei né, eu vou mostrar do Android, por exemplo, informação de celulares aqui Aquelas mensagens de caixa postal principalmente, ali é chato pra porra Só que essas mensagens de caixa postal, eu vou ensinar o modo de tirar tempo e horário Por exemplo, tira agora, não aparece aqui na janela Mas quando você reinicia o celular, aparece novo, você terá que fazer o mesmo procedimento Pra poder sair a caixa postal, você tem que ligar pro operador e dizer né Que quer que tire o ícone da caixa postal da janela do celular né Então vamos lá né Você vem aqui, configurações né Vocês estão vendo aqui né, eu vou tirar essa informação de celular aqui ó Ah, eu acho que o móvel de celular tem essa lupazinha aqui Bota aqui nessa lupa e bota informação de celular Cêlula 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 Apareceu Cêlula Você vai nos aplicativos aqui não apareceu Vem aqui ó Informações aplicativas aí mostra aqui, é mostrar sistema Pronto, aperta aqui Procura aqui nos aplicativos informação celular é você botando a opção força a parada vocês podem já ter visto essa alguém deve ter ensinado isso pra vocês né ou não acredito que muita gente não sabe disso também né passando pra vocês aqui informações do celular você vê que tá aqui né informação sei lá na janela de notificações eu vou tirar daqui você vem aqui a informação celular aperta aqui força a parada aperta ok viu aí que sumiu desapareceu aí serve para caixa postal também vai sumir o íconezinho aqui da janela só que quando você reiniciar o celular aí aparece não é você terá que fazer o mesmo procedimento que às vezes a janela do celular fica cheio muita coisa muita notificação é se você quiser fazer isso né valeu